E aí galera, beleza? Mais um dia aqui em Harvest Moon Back to Nature. Tempo bom. É isso aí galera. Tem alguma coisa no calendário? Só amanhã é aniversário do Aqua, dia 29 é aniversário do Pescador Greg e dia 30 é da Sasha. Eu fui procurar a respeito daquele lance lá do dinheiro lá e não consegui absolutamente nada. Fazer o que né galera? Eu esqueci de pegar as florzinhas no dia anterior. Entretanto, já posso pegar os últimos cabades aqui. Aqueles cabades que tadinhos não cresceram. Não adianta com ela. Enfim. E a Popuri não chegou? Por que ela não vem? Ela não me dá ovo. Eu jurava que ela ia me dar ovo. Peraí, 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 peraí. Eu quero vender o ovo de melhor qualidade. Excelente qualidade. Nossa! Quem foi que pôs esse ovo foi provavelmente a melhor galinha. Vou ter que deixar aqueles outros três pra levar pra Anne. Vamos lá. Ok. Ok. Demora um pouquinho isso aqui, mas... Mas vai. Isso aqui vai ficar lotado de galinhas depois. O bom é que não dá slowdown. Esse jogo é bem otimizado. Convenhamos. Ele parece que utiliza cenários pré-renderizados de algum jeito bem engraçado. E bem inteligente. Mas eu não tenho certeza. Ok. Vamos cuidar da vaquinha. Dá mal. Põe aí. 289. De madeira, né? Vamos regar. Vamos regar o resto. Não, é pra regar. É pra regar certo. Vamos lá. Vamos lá. Como eu estou sem florzinha. Não vou lá entregar para as meninas, não. Eu aproveito o tempo pra poder cuidar da... da minha fazenda mais cedo. Ok Vai dar as 11 horas Vou fazer o seguinte Quando dá 11 horas eu vou pra lá Não tenho pressa Eu vou querer Isso daqui Deixa o arregador aqui A escova aqui Não vou precisar Pera aí Tem mais uma coisa que eu vou querer Já foi Vou colocar aqui nesse Slot aqui Vou começar a cavar aqui Alguns lugares que estão em falso Estão falhando na verdade Já preparando o terreno Pro verão Senhora toupeira Ó, tem duas Vou fazer o seguinte Vamos pegar esse negócio aqui Vamos expandir pra baixo Tá meio errado, mas Se eu tirar esses da pontinha aqui Economizo pedra Não sei se isso aqui é muito certo não Mas Mas vai Olá Opa Quem L? O que você faz aqui L? Você está trabalhando muito Mas é hora do almoço Agora Aqui Eu fiz alguns sanduíches Ah Que delícia Que fofinha Não é tão bom Me desculpe Eu não sou muito boa Cozinhando Mas eu estou treinando Se eu fizer eles amanhã De manhã Você vai tentar novamente Não tem ninguém mais Que eu poderia pedir isso Ah, sim Esse é o evento dela Que ela vai me trazer Três sanduíches Ah, é muito legal Ela vai me trazer um hoje Um amanhã E um depois Se eu estiver aqui pra atender Isso Exatamente às meio-dia Ela vai gostar bem mais de mim Ok Vou começar a cavar aqui Opa Opa Não estou esquecendo de nada não Exatamente Dos ovos Mas antes de mais nada Deixa eu pegar os itens Que estão nas montanhas Agora eu vou ter que ficar Na minha fazenda Ao meio-dia Esperando a Ellie chegar Já que ela vai Trazer sanduíches pra mim O sanduíche da Ellie Vamos pegar Isso daqui Epa Gritaria na rua As crianças brincando Aí sai na minha gravação Ou talvez não Não sei se captou aí Mas é Isso não importa Ah Não brinca Não brinca que eu fiz isso Pelo menos estava na minha fazenda E não conta como poluição Mas eu joguei fora Dinheiro Eu preciso ir correndo Para o Para o hotel Agora Porque ó É duas da tarde Nada a ver Espera aí Duas horas Ela quer até E cinco Então não tem Tem pressa não Vamos voltar aqui embaixo Ok Vou ver se eu pego Alguma dessas flores E entrega Para alguém Ok Eu estou com o inventário Muito cheio Eu não sei se o evento Se ativa Comigo Estando com as mãos Tão cheias Assim Então o que eu vou fazer Vou ali no mercado Quanto de dinheiro eu estou É Não vai dar para comprar Nada de especial lá Nem a bolsinha Nem o cestinho Mas eu vou entregar Essa flor para a cara E aí Ele está aqui também Ah Muito obrigado Olá Como você está Ótimo E é isso aí Olá Clique Se as fechadas Quartas Não encontramos muito Do outro lado Certo Como eu estou tendo Evento com a Essa menina aqui Então vou dar Essa plantinha Para ela Ela vai gostar Mais de mim mesmo A A menina E a L Quanto custa isso Cinco mil Eu vou precisar De dez mil Para poder pegar A mochila E isso aqui Juntos Não é uma tarefa Muito interessante Agora Tá Cheguei antes das cinco E aí Vai aceitar as obras Vai Tocou a musiquinha dela Sabe que deu certo Também esqueci De ver o dinheiro Ah Nossa Como eu sou burro Ah Já não importa Mais Eu vou ficar dando Vai chegar um momento Que ela vai falar Que não vai precisar Mais Entregar esses ovos Para ela Aí Vocês podem Ficar tranquilos E aí E aí Vamos voltar Agora a gente tem que ir para a fazenda Terminar o que a gente vai fazendo lá Bora 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 Do regador Do regador né Por enquanto Tá nisso aí Vai lá Vai lá Lava o produto Agora deixa eu fazer os cálculos Vamos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze Vai ser o quatorze Porque são dezesseis sementes que eu comprei Vejamos A entrada para os bichinhos lá É aqui né Então Vou separar essa parte aqui Para fazer o gramado né Para pastagem Eu não sei se isso dá muito certo Mas eu não vou fazer isso agora Vou contar de novo aqui Um, dois, três Seis, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze Quinze Se eu fizer quinze Aqui já tá bom pra mim O décimo sexto eu ponho em algum outro lugar E não tem problema Pode ser aqui Aí beleza Tudo certinho Vamos começar a cortar esses matinhos Porque no verão esse troço vai incomodar E hoje eu vou evitar cortar madeira Porque Eu preciso arrumar essas pedras no lugar aí Se bem que eu preciso Na verdade nem vai dar Porque eu preciso Que as plantinhas lá cresçam Aquelas batatas Para eu poder arrumar essas pedras no lugar Senão elas vão ficar atrapalhando Então eu vou ter que esperar Os tomates Ah, nunca dá certo Quando eu planejei isso aqui Não tem problema Eu não quero machucar meu cachorrinho Porque isso diminui a minha afeição com ele Ok Ahn Deixa eu ver Como é que vai ficar isso aqui Três Vai ficar meio torto isso aqui Quer dizer Não vai dar certinho Da maneira que eu queria Mas Melhor do que nada Existe um layout Que aproveita muito bem O O tamanho da sua fazenda Eu não vou fazer ele não É muita loucura Se bem Eu tive uma ideia Se bem que os Os itens lá Agora que eu esqueci o nome Os pineapples Eles são Crescem uma vez Então eu posso plantar uma Do lado da outra Da outra Como eu vou ter um regador Que vai Regar tudo em área Eu posso ergar tudo de uma vez Sim Mesmo ele estando um do lado do outro Então eu vou colhendo um de cada vez Lado a lado Pô Boa ideia que eu tive Assim eu aproveito melhor o meu espaço Ok Vamos colocar as galinhas do lado de dentro Eu também tenho que lembrar Que meio dia Aí ele vai passar aqui Pra me dar sanduíches Ok Será que eu corto madeira hoje? Vamos ver com quanto eu tô É galera Não tem jeito Eu tenho que cortar madeira Se não cortar Não adianta Vou cortar só um pouquinho Eu não vou naquelas de lá de cima não Tá Vou tomar um banhozinho aqui Vou dar até uma aceleradinha aqui Sem cortar o vídeo Como eu tenho feito ultimamente Que é bem mais rápido Passou até uma hora Vamos lá Talvez até dê tempo Não sei Deixa eu ver com quanto de experiência Eu tô com o meu machado 59 Ainda ouro Vai demorar Até ficar uma estrela Aí vocês devem estar se perguntando Não é mais fácil Ficar batendo com o martelo Sim e não É porque Eu não quero gastar energia Eu quero aproveitar O máximo de tempo possível Pra coletar madeira E Subir a ferramenta Ao mesmo tempo É muito mais interessante Fazer desse jeito Ai ai Vai Beleza galera Vamos emendar mais um dia nesse vídeo Eu vou só tomar um banho E já faço um corte Pro dia seguinte Então falou Beleza galera Mais um dia aqui Deu tempo de eu voltar pra casa Assim E dormir E vamos ver o tempo Sol Hoje é aniversário do Aqua O Sprite azul claro Eu vou ver se eu consigo comprar Um pacote de farinha Pra ele embrulhar Sem correspondência Pepinos ali Como é que estão as galinhas Ih Todas cresceram E agora eu tenho um ovo extra E nada que dá pra purir Vim me visitar Eu não sei porque isso tá acontecendo Era pra ela vir me trazer Um ovo dela Mas enfim Provavelmente eu devo estar fazendo alguma coisa errada É melhor eu ver isso Quando eu terminar de gravar essa parte aqui Vamos colocar todas as galinhas pra fora Vamos Agora que todas são adultas Todas são adultas Todas precisam ser alimentadas Beleza Tô satisfeito Deixa eu ver Tenho quatro ovos Qual é o ovo de qualidade excelente? Essa aqui é normal Normal foi o que nasceu agora, né? Então eu vou colocar isso aqui, ó Beleza? Pra nascer mais Esses três aí Eu vou levar depois do meio-dia Que a A menina vai vir aqui, né? Me trazer os sanduíches A Ellie Não vejo a hora dessas coisinhas crescerem Ó Já cresceu um monte de coisa ali Aquele do meio ali Não tem jeito, né? Vai morrendo Aí É um dinheirinho extra Que vai entrar no final do mês Isso é ótimo Vamos ver Tem mais alguma coisa pra mim? Só regar Eu não sei se Isso aqui dá tempo de crescer ainda Mais uma única vez Eu acho que não vai dar, não Eu vou segurar até o dia 30 Dia 30 Deve ser algum dia que o Saibara deve estar aberto Eu nem fiz os cálculos Ah Eu esqueci da minha Escova Sem ela eu não consigo escovar os animais Peraí O que eu tô fazendo? Depois eu volto aqui É isso aí Vamos entrar aqui Porque Não consome tempo Vim aqui Aqui dentro Só colocar os itens na caixa Bem mais fácil, né? Dando Item swap Ah, dei três pulinhos ali Ok Ok Mais batatinhas Eu gosto de colocar na mochila assim Porque é mais rápido, né, galera? É mais rápido De levar até A caixa de exportação E jogar lá Tá aí, beleza Aí, beleza Aí, beleza Acho que já coloquei todas as batatas na caixa Vamos só esperar ele chegar Não sei se tem mais alguma coisa pra mim aqui Vamos ver se o matinho cresceu Ainda não Ele demora um pouco pra crescer mesmo Ok, vamos Vamos esperar ele chegar Falta dez minutos Do jogo Olha lá Eu estou confiante hoje Um sanduíche de ovo Um sanduíche de ovo Ainda não está bom Meu Deus Bem, amanhã eu não vou falhar Confirme Ok Deixa eu pegar a minha escova Um lugar Tá, não vou precisar dessa marreta mais, né Agora vamos Escovar a vaquinha Pra que eu não esqueça Já vou pegar os itens na montanha E Levar os ovos pra Anne Também tem que escovar o cavalo Onde esse diabo ele se met Aquele aqui Tem que falar e escovar, galera Não é só escovar, não Vamos só falar Tem que fazer os dois Porque aí É bom Nossa, tem muita coisa pra fazer hoje Vai Vamos ver Tem mais uma erva aqui Nunca vou me esquecer dela Vamos voltar pro galinheiro Colocar os itens na caixa Dessa vez Vamos tomar cuidado Ao abrir a porta Porque o mesmo botão De abrir a porta É o mesmo botão De largar os itens no chão Então tem que tomar cuidado Opa Beleza Peguei os três ovos Vamos entregar pra menina lá E sim Eu vou vir por baixo Pra poder pegar as flores Que estão aqui A gente já sabe Como é que funciona o processo, né A rotina Ó, o Gotts Tá ali do lado de fora Quando ele tá ali Do lado de fora Ele também tá aceitando trabalho Desde que não seja sábado Ele aceita Ah, deu três da tarde Vamos vir aqui Se a Bara não trabalhar hoje Vou me entregar uma flor pra cara Tá difícil Ser coração azul com ela Estou bem devotado Ao meu trabalho Ok O que que eu vim fazer aqui? Comprar um presente Pro carinha lá, né Aqua Não posso esquecer O nome dele Não, eu não vou comprar farinha não Vai custar cinquenta E eu tô com pouco dinheiro Eu vou dar essa florzinha Pra ele embrulhada É isso aí Vai custar só cem Aí, nada mal Vamos entregar os ovos Ah, ah, ah Primeiro Setecentos e cinquenta Né Cinco mil setecentos e vinte Quer dizer Eu sou ruim de matemática Aí, galera Então Vamos ver No que que vai dar O problema é que Isso e o preço dos ovos variam Eu nunca pensei Nessa possibilidade Foi setecentos e vinte No final, né Ok Acho que eu já tô até esquecendo Quanto eu consegui Vamos ver Seis mil cento e sessenta Eu tinha quanto? Quanto de dinheiro eu tinha? Cinco mil Dozentos e setenta Cinco mil Setecentos e vinte Cara, agora eu não lembro Ah, quando não é uma coisa É outra Eu nunca consigo decorar Nunca vou saber o preço Desses ovos O destino não me deixa eu saber Ah Dane-se o preço dos ovos Eu não preciso saber Esqueça Eu não quero mais saber De preço de ovos nenhum Nunca mais Vai embora Ok Já falei com alguns NPC Vamos embora Vamos lá na casa Dos sprites Entregar o presente Para o Aqua Ah, antes de mais nada Deixa eu vir aqui Vamos falar com a Essa menina aqui A Ellie Tá sendo muito Amigável comigo Me trazendo Sanduíches Se casar com ela É uma boa também Olha o Cliff ali Eu quase não falo com ele O Aqua É esse daqui Azul clarinho Obrigado Hoje é meu aniversário Vamos ver Ah, ele ganhou um coraçãozinho Comigo Maravilha Agora vamos voltar Para a fazenda Eu vou continuar Consertando o campo E é isso aí Esse é o diálogo Esse é o diálogo dela Com o coração azul Olá Ela evita ficar do outro lado Porque ela é frágil Meu marido não está aqui agora Ele está procurando para a medicina Para curar minha doença Mas eu Temo que isso não é uma coisa feliz É claro Ele deixou a senhora sozinha Aí já tem gente De olho grande Esses caras não abrem o olho Vai comprar cigarro Ah, a música parou de tocar Tá, pode levar Está com nove mil gold já É, eu escovei o cavalo Acho que já Já escovei sim A gente faz de novo Se você tem dúvida Depois eu vejo Essas plantinhas aí Vamos Usar a foice Vamos ver Onde tem Mais matinho Para cortar É bom que serve De treinamento Para a foice também Tá, beleza Vamos Devolver as galinhas Para o galinheiro É isso aí É isso aí peraí, tá indo pra onde, Fia? será que ela tem como fugir daqui? não pode ser desse cantinho ali não, não tem como não, eu acho bom, é isso aí, vou pegar quatro pedras porque eu fiquei meio que com medo disso se as galinhas podem fugir por ali, então não é legal aí, beleza, tudo conforme eu queria e agora vamos cortar madeira vamos vir por aqui vamos lá às vezes eu consigo se você tem um pouquinho de habilidade você consegue cortar um pouquinho mais rápido é com o timer mas às vezes eu esqueço quatro cinco seis vou cortar os toquinhos que tem lá em cima mas não vou colher plantinhas florzinhas sei lá, porque eu tô precisando de inventário livre, né no dia seguinte sempre vamos lá, três quatro cinco seis tem uma pedra grande aqui que você pode quebrar e ficar treinando o seu martelo todo dia nele dando uma super martelada ali mas eu recomendo você ficar batendo com o martelo dentro de alguma casa do lado da mina é mais fácil porque aí você já recupera a sua energia e tudo mais ou se você tiver muito dinheiro você compra os melhores remédios lá da da farmácia lá, não da farmácia não do hospital da clínica e ficar dentro de algum lugar, né onde o tempo não passa usando até não aguentar mais e tomando as medicinas até upar o o tal item desejado no meu caso vai ser naturalmente mesmo aí, beleza o machado está 74 para faltar 26% para a miss trilha bom então é isso aí galera eu vou encerrar o vídeo aqui até o próximo dia aí e falou muito obrigado por tudo e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau